Manda o cruz, canta aqui É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, 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 é estranho, é maquiagem O que é que faz com o que importa o coração? É o amor, é o amor, é o amor, o que é que faz com a vida nossa menção? É o amor, é o amor, é o amor Oh, 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 oh Ainda se lembras de amor, como tudo começou, se esquecesse ou não O seu primo e me veja bem, já foi atrás da igreja, o mal e o meu verão A lua estava feliz, já tudo está feliz, e toda a aldeia está bem O seu primo e me veja bem, já foi atrás da igreja, o mal e o meu verão